Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho Chod Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O salto de paraquedas Está chovendo e o telhado da escola está com vazamento de novo Já não consertei esse telhado para você antes, Madame Gazela? Sim, Sr. Touro Mas ele continua com esse pinga-pinga sem fim Provavelmente é por causa de uma telha quebrada Será que é esta telha aqui? Parou de pingar aí, Madame? Não, está pingando mais Talvez estas sejam as telhas quebradas E agora, ficou melhor? Não, está pingando pior Mas que buraco enorme tem aqui Vai custar muito dinheiro para consertar isso Oh, céus! Onde arranjaremos o dinheiro para consertar o telhado da escola desta vez? O meu pai fez um salto de paraquedas Para caridade Ele desceu flutuando e arrecadou muito dinheiro Viva! Ótima ideia, Pedro! Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas Precisamos da pinga-se! Peppa e George chegaram em casa Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo É mesmo, querida? Sim A Madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar Sim, não tenho dúvida disso Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa Você sabe que ele não gosta de altura Mas você não se importa com a altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para a altura Que bom! Obrigada, Mamãe Pig, por aceitar saltar de paraquedas de um avião O quê? Mas eu nunca fiz isso Vai ficar bem Lembre-se, é para as crianças Ah, nesse caso, é claro que eu farei Viva, Mamãe Pig! Chegou o dia da Mamãe Pig saltar de paraquedas Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso É tudo por uma boa causa, Mamãe Pig Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião Não se preocupe, você fará muitos treinos antes Olá, Mamãe Pig Senhor Coelho é o treinador de paraquedas Isto é um paraquedas Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar Depois que saltar Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar Por que não? Pronto, você nasceu para isso É só isso? Sim, já está totalmente preparada Viva! Todos a bordo Papai Pig, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto Tudo bem, Mamãe Pig Eu vou subir no avião com você Boa sorte, Mamãe! Não se preocupe, Mamãe Pig Lembre-se, você tem um paraquedas Sim, Papai Pig Nós estamos muito longe do chão E agora? O Papai Pig despencou do avião Aí vem ela Não, espere, é o Papai Pig Espere por mim, Papai Pig Mamãe Pig saltou Ela está indo resgatar o Papai Pig Te peguei Ela conseguiu pegá-la Viva! Minha mamãe é o resgate Obrigado por me salvar, Mamãe Pig Papai Pig, está escorregando O Sr. Touro terminou agora de consertar o telhado da escola Belo trabalho Vai durar por muito tempo Não consigo segurar Papai! O Papai Pig está bem Eu estou bem Ótimo, porque vão ter que fazer esse salto de paraquedas de novo O quê? Para arrecadar dinheiro para consertar este novo buraco no telhado da escola Então, está bem Viva, Papai Pig! Pau, 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 Pau Pau, 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 Pau Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Brincando de faz de conta Suzy Ovelha chegou para brincar com a Peppa Olá Peppa, vamos fazer uma corrida de bicicleta Está bem, preparar, apontar Ah não Qual é o problema Peppa? Meu pneu ficou mocho Isso é só um furinho E eu sou especialista em consertar furos Primeiro a gente retira o pneu Depois a gente retira a borracha do pneu Você vai ver Peppa Depois precisamos de um balde com água Pode fazer bem rápido papai Eu não vou demorar Peppa Enquanto espera pode fazer de conta que anda de bicicleta Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta Está bem, eu imaginei uma bicicleta muito bonita Estou andando de bicicleta Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando Suzy Cadê a sua bicicleta? Está aqui, é uma bicicleta de faz de conta Ela tem rodas cintilantes e é pintada da cor do arco-íris Uau Eu queria ter uma bicicleta de faz de conta Você pode E ela pode ser do jeito que quiser Está bem Minha bicicleta de faz de conta é rosa e felpuda Uau Aí está a Denicão Olá Olá, Deni Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não Não tem problema Podemos usar uma bola de faz de conta Pega, Deni Eu vou dar um chute bem forte Brum Oh Olá, pessoal É a Rebeca coelha Olá, Rebeca Estamos brincando com uma bola de faz de conta Até o Deni chutar lá para longe Ah, eu conheço um jogo de faz de conta Tem que adivinhar o que eu sou Você é uma coelha Não Estou fazendo de conta que sou outra coisa Você é uma gata? Não Você é uma elefanta fofinha? Não Um foguete espacial? Não Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande Você é grande? Não Eu vou dar uma dica Eu sou um vegetal Hum... Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura Você é uma cenoura? Sim Viva, papá George chegou para brincar George, faz de conta que é alguma coisa e nós vamos adivinhar o que é Um dinossauro Isso é muito fácil, George Você pode ser qualquer coisa nesse enorme e vasto mundo George está pensando Um dinossauro Olá pessoal Aí está Pedro Pônei Do que estão brincando? Estávamos brincando de faz de conta de adivinhar, mas acho que essa brincadeira acabou E do que é que você quer brincar, Pedro? De ficar pulando em poças de lama Olá Vamos achar algumas poças Ah, não tem nenhuma poça Precisa de chuva para ter poças Vamos fazer de conta que está chovendo Chove, chove, chuva A chuva cai sem parar A chuva de faz de conta criou poças de faz de conta Viva! Pula, pula, pula É bom Já consertei sua bicicleta Não preciso dela agora, papai Estou fazendo de conta que estou pulando em poças de lama Ah, sim Essas poças parecem boas mesmo Acho que eu também vou pular um pouco nas poças Preparar, apontar Para! Mas o que foi que houve, Peppa? Se vai pular em poças de lama, vai ter que usar suas botas Eu estou usando minhas melhores botas de faz de conta Então você já pode pular, papai Preparar, apontar, pular Papai Pig adora ficar pulando em poças de lama de faz de conta Todo mundo adora ficar pulando em poças de lama de faz de conta Chove, chove, chuva A chuva cai sem parar A chuva cai sem parar Tralalalalá Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Música em movimento Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje vocês vão usar a imaginação Com música em movimento Uau Em que essa música faz vocês pensarem? Me faz pensar em um piano Tudo bem Ela me faz pensar em música Certo Usem a imaginação Que imagem a música faz vocês pensarem? Me faz pensar em uma árvore de cerejeira balançando ao vento no topo de uma linda montanha Maravilha Rebeca Agora eu gostaria que todos imaginassem que vocês são essa árvore Enraizadas no topo da montanha rochosa curvando no vento Vocês são uma árvore Vocês são uma árvore Seus pés estão enraizados no chão Sintam o vento em seus galhos e o sol em suas folhas Vocês são uma árvore Muito bem, crianças Eu vi algumas lindas árvores no topo da montanha Agora, escutem parte dessa música Em que essa música faz vocês pensarem? Lembrem-se de usar a imaginação Já sei Pedro? A resposta é uma árvore de cerejeira balançando no topo de uma linda montanha Hum, mas Pedro, essa música é mais rápida, não é? Uma árvore de cerejeira balançando mais rápido? Danny? Isso me faz lembrar uma banda marchando Muito bom, Danny Essa música tem uma batida muito forte para marchar no ritmo Todos encontrem alguma coisa no carrinho para tocar a música Imaginem que estão naquela banda marchando e tocando seus instrumentos É isso aí Maravilhosa marcha, crianças Não foi divertido? Sim, mas não foi ela A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço É uma festa de aniversário alienígena O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro Olá, entrou um alien Essa é a melhor música até agora? Não, não, eu acho que o aparelho está quebrado Pronto Agora digam-me como essa música faz vocês se sentirem Me faz sentir um pouco entediada Me faz sentir cansada Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não, essa é a música Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão Um rapaz, um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música, o aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço Eu também Eu também Tudo bem, em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama Por aqui Vem comigo, pessoal Estamos pulando nessas poças Splash, 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 splash Com um grande splash aqui E um grande splash lá Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, 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 splash Peppa adora música em movimento Todos adoram música em movimento Com um oink, oink aqui E um au, au, lá Aqui um mu, lá um qua Oink em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, 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 splash Splash Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Coelho da Páscoa Peppa e seus amigos vieram para a casa da Rebeca para uma caça aos ovos de Páscoa Olá, Rebeca Olá, pessoal Estão aguardando para a caça aos ovos? Sim! Preparar a vontade? Esperem! Parem! Parem! O quê? Vocês não podem começar O Coelho da Páscoa ainda não escondeu os ovos Quando o Coelho da Páscoa vai chegar aqui? Logo, logo Bom, nós vamos esperar Ah, mas o Coelho da Páscoa é muito tímido Não vai ver se vocês ficarem olhando Tudo bem, nós vamos fechar os nossos olhos Vem espiar Estão ouvindo alguma coisa? É o Coelho da Páscoa Não, não É só o meu papai Aqui está o Sr. Coelho Olá, pessoal O que estão fazendo aqui? Viemos para a caça aos ovos de Páscoa Espero que o Coelho da Páscoa venha logo, Sr. Coelho Ah, sim Eu também Eu só tenho que ir e ver minha plantação de cenouras Essa é a plantação de cenouras do Sr. Coelho Não esqueçam, crianças O Coelho da Páscoa é muito tímido Não virá se ficarem olhando Vamos nos esconder lá dentro A casa de Rebeca é embaixo da terra Rebeca, você já viu o Coelho da Páscoa? Não Mas o Coelho da Páscoa é um coelho? Sim Você é um coelho? Sim Com o que ele parece? Eu acho que ele parece comigo Mas um pouco maior Eu acho que o Coelho da Páscoa tem uma mochila foguete Sim, é um super coelho Eu acho que o Coelho da Páscoa tem uma varinha mágica Eu acho que o Coelho da Páscoa deve ser muito grande Para carregar todos aqueles ovos por aí Não O Coelho da Páscoa é invisível O quê? Invisível quer dizer que você não pode ver ele Isso é engraçado Ah, alguém está escondendo um ovo Deve ser o Coelho da Páscoa Queria poder ver o Coelho da Páscoa de verdade Talvez a gente consiga ver pela janela Sim Não consigo ver nada daqui Nós nunca vamos conseguir ver o Coelho da Páscoa Vocês não podem espiar Desculpa, mamãe Olá, pessoal Olá, Sr. Coelho Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver Oh, elas estão bem Papai, você viu o Coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o Coelho da Páscoa está lá agora Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim Eu diria que sim Muito bem Prontos para começar a procurar os ovos que o Coelho da Páscoa escondeu? Sim Preparar Quando tiverem encontrado todos os ovos, vamos dividir igualmente Deve haver um ovo para cada criança Podem levar o tempo que precisarem para encontrar os ovos Danny encontrou um ovo embaixo do vaso de planta Suzy encontrou um no arbusto Peppa encontrou um ovo na árvore George encontrou um no balde Acabamos Nossa, isso foi rápido E com um ovo cada Ótimo Espera, o que é aquilo lá? É o Coelho da Páscoa Shhh, vamos andar bem devagar Sim Agora vamos ver como é o Coelho da Páscoa Esse não é o Coelho da Páscoa Essa é a Rebeca Coelha Pensamos que fosse o Coelho da Páscoa Não, eu sou eu E eu encontrei um ovo Nós todos encontramos os ovos Eu sou uma coelhinha e gosto de brincar Eu pulo, brinco e salto até o dia acabar Eu tenho uma cauda e pernas pra saltar De ovos de chocolate eu sempre vou gostar Somos coelhinhos e gostamos de brincar Pulamos e brincamos até o dia acabar Nós temos uma cauda e pernas pra saltar De ovos de chocolate sempre vamos gostar Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O livro da mamãe Pig Mamãe Pig está trabalhando no computador Mamãe, nós podemos jogar a senhora galinha feliz no computador? Nesse momento não, Peppa Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo Papai Pig está na cozinha fazendo almoço Papai, nós podemos jogar a senhora galinha feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela Ufa, pronto Depois de muito e muito trabalho duro Eu finalmente terminei de escrever meu livro Muito bem, mamãe Pig Agora podemos jogar a senhora galinha feliz Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Não, eu não apertei salvar 40, 90, 10 milhões, 120 Muito bem, George Essa é a maior pontuação de todas Meu trabalho Onde está meu trabalho? Está aqui Rápido, salva, fecha, envia Ufa Seu trabalho está bem, mamãe? Sim, Peppa Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história Uh! Um livro de história! Não apenas um livro Muitos, muitos livros Indo para livrarias de todo lugar Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim, eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro Obrigada, mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje É muito emocionante Esses livros são tão novos, eu nem abri um ainda Crianças, mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom Obrigada É sobre uma cebola Uh! Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3 O resto do livro é um número muito longo Eu não estou entendendo Não foi isso que eu escrevi O que é 4, 7, 6, 8, 5? É a pontuação na Senhora Galinha Feliz do George Nossa, é uma pontuação alta Mas onde está minha história da cebola divertida? Sumiu Eu sinto muito, crianças Não posso ler a cebola divertida para vocês hoje Se lembra da história, mamãe Pig? Sim Então é só nos contar o resto Tudo bem Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem Porque ela era uma cebola Que triste fim E tão bonito Não, espera, madame Gazela Ainda não acabou Entendo Continue Então ela disse Eu vou procurar no mundo para aprender como ser divertida Ela encontrou um tomate O tomate disse Use um chapéu divertido Mas as pessoas ainda choravam Ela encontrou uma banana que disse Use alguns sapatos divertidos Mas as pessoas ainda choravam A cebola divertida estava pronta para desistir Quando um abacaxi sussurrou em seu ouvido O que vocês acham que o abacaxi disse? Use um nariz vermelho divertido Eu uso uma peruca roxa Muito bem Mas o que o abacaxi na verdade disse foi Faça alguma coisa divertida A cebola divertida fez uma coisa divertida e todos riram Eles riram, me riram, me riram Enfim Maravilhosa A história divertiu todos nós Os pais vieram buscar as crianças Eu estive na livraria, mamãe Pig Está lotada dos seus livros O que você quis dizer com 4, 5, 3, 9, 6 e 7? Bom, na verdade Provavelmente é uma pós-narrativa Muito moderno Muito bem, mamãe Pig Obrigada Os pais gostaram do livro da mamãe Pig As crianças gostaram do livro da mamãe Pig Todos adoram o livro da mamãe Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Surfando Peppa está no feriado na casa da Kylie Kangaroo O que é que nós vamos fazer hoje, Kylie? Nós estamos indo à praia Legal! Eu amo ir à praia! Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá! Essa é a praia Uau! Olha só o mar! E as ondas? É! Mas vão precisar de coletes salva-vidas Pai, já estamos prontos pra surfar? Prontinhos! O que é isso? É uma prancha de surf O que você faz com ela? Você deita sobre ela E as ondas te empurram Vem Peppa, eu vou te ensinar É fácil boiar Porque a prancha é super flutuante O difícil, Peppa, é pegar a onda Preparar Apontar Agora, Peppa! Kylie está sendo levada por uma onda Não perca a próxima onda, Peppa! Preparar Apontar Já! Eba! Isso não é incrível? Sim! É brilhante! Eba! Surfar É a melhor coisa de todas É verdade Surfar É a melhor coisa de todas Preparar Apontar Já! Eba! George quer ir surfar Desculpe, George Você é muito pequenininho para surfar As ondas estão ficando grandes demais pra Peppa e Kylie Não é hora de ir pra casa? Está brincando? Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem Uhul! 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 Beleza! Isso é próprio do surf Uhul! Essas ondas estão incríveis! Uau! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe Se divertindo, Joey? Agora é a vez de vocês surfarem, meninos Obrigada, mas estou bem feliz em assistir Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido Ai, as ondas acabaram Que pena, Sr. Pig Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje Ah, é uma pena Mas é ideal para o pequeno George ficar remando Eu vou com você, George Nada de surf, George Mas ao invés disso, você pode sentar em mim George gosta de sentar em cima do Papai Pig Olha só aquela onda vindo ali, ó Nossa, e ela é gigantesca Papai, tem uma grande onda vindo Onda! Onda! O que é? Onda! Eu acho que eles querem um olá, George Olá! O que é? Onda! O que é? O que é? O que é? O que é? George está usando o Papai Pig como prancha de surf Nossa, o George tem um ótimo equilíbrio Viva! Você é um surfista nato, George Talvez você possa me ensinar alguns truques Meu irmão é o melhor Eu gostei muito de surfar, mamãe Sim, que feriado fantástico estamos tendo Então, o que planejaram para amanhã? Vocês vão, é, ficar outro dia? Eu poderia ficar aqui para sempre Eu também poderia, mas tenho que trabalhar amanhã de manhã Eles podem ir também Por mim, tudo bem Eu acho essa uma ótima ideia Peppa está tendo um belo feriado prolongado com a Kylie Canguru Peppa Pig 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 E aí